Olá pessoal, hoje eu estou aqui com esse bombom gigante que meu pai comprou, vem quantos bombons que vem aí produção? 550 gramas de chocolate E aqui gente, eu estou falando alguma coisa que eu não sei, mas que eu queria te prenotar, olha Ué, então vamos ao presente que eu estou bem ansioso Pessoal, olhe quanto bombom gente, produção você vai ter que me ajudar a comer isso, que eu não vou comer tudo isso sozinho não, mas gente Mas vem muito gente, então eu tenho que me amar isso, agora vamos abrir Vamos abrir isso aí produção, ajuda aí ó Nossa, tem serinho Cada um tem que serinho Vocês vão deixar Melhor ser aí produção E esse aqui também é bom gente Então pessoal, se você gostou desse vídeo, clique em gostei E tchau tchau, até o próximo vídeo E também um beijinho da Zuzu pra todos vocês Mua Tchau Tchau Tchau